A Divisão de Investigação Criminal, a DIC da Polícia Civil do município de Blumenau, recebeu nesta quinta-feira, 18 de maio, moção de aplauso da Assembleia Legislativa pela rápida conclusão do inquérito policial sobre o ataque à creche Cantinho Bom Pastor em abril deste ano. O objetivo da homenagem é reconhecer os serviços prestados pelas forças de segurança à sociedade catarinense. O deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB, foi o proponente da moção. São esses policiais civis responsáveis por investigar e por coletar as provas que vão ser decisivas, tenho certeza, para a condenação daquele monstro, do autor ao ataque àquela creche que vitimou as crianças. Então, é trazer um reconhecimento, é que a sociedade saiba efetivamente quem são os policiais que se dedicam no dia a dia. O coordenador da Divisão de Investigação Criminal de Blumenau, delegado Rony Esteves, recebeu a homenagem em nome da Polícia Civil. Foi uma investigação muito difícil, até pela situação. Foram dez dias intensos que a Polícia Civil, a nossa estrutura se empenhou, para que a gente pudesse trazer à sociedade todos os esclarecimentos. Havia muita dúvida com relação ao fato. Então, a gente tem uma equipe pequena, mais empenhada, dedicada. Nossa unidade é uma das referências do Estado. Então, a gente focou, a prioridade era solucionar esse fato. A delegada regional de Blumenau, Juliana Tridapalli, também esteve presente na solenidade. Foram inquiridas mais de 20 pessoas. Então, junto com essa investigação do caso do CI, vieram novas ameaças de ataques, de fake news, perfis fakes. Então, a Polícia Civil também trabalhou atuando, identificando os autores desses perfis e dessas ameaças. Além disso, também a Polícia Civil trabalhou nas escolas, fazendo visita nas escolas e atendendo os profissionais da educação, que foi um período em que todos ficaram muito assustados com o que estava acontecendo. A homenagem reconhece a importância dos servidores da segurança pública do Estado. Embora o que tenha nos trazido até aqui, justificado essa homenagem, seja um fato extremamente triste, que tenha marcado a vida de todas as pessoas que, de alguma forma, o vivenciaram, ter esse reconhecimento por parte da Assembleia Legislativa motiva os nossos policiais a continuar nesse trabalho incansável, que é, dentro das nossas limitações, levar segurança pública ao cidadão catarinense.